O Brasil atualmente é o segundo país do mundo em população negra, superado apenas pela Nigéria. Por mais de 300 anos, cerca de 5 milhões de negros foram trazidos da África para o Brasil. Em sua maioria vieram de Angola ou da costa da Guiné. Porque nesse trem, o último vagão era o vagão do Samba. Durante o século XIX, alguns de nossos principais artistas contribuíram com a cultura brasileira com temas que envolviam o negro. Os escritores Tobias Barreto, Machado de Assis e Lino Lima Barreto, o poeta simbolista Cruz e Souza, o músico Pixinguinha e muitos outros que se tornaram populares. A luta pela consciência da importância do papel dos negros no Brasil tem sido constante. A produção artística com o olhar e a estética negra também cresce. E sempre registrando tudo da comunidade negra. Não só no Rio de Janeiro, mas também muito Salvador, muita Bahia, muito Bloco Afro, Ilê Aê, Olodum, Gil. Além da força dessa expressão negra, do soul, da dança, foi também o fato dessa cultura se misturar com a própria história da cidade. Eu sei todo o cinema, 70 anos, então eu vi toda aquela chachada. O que eu vivi. Eu estou lhe transpondo a senhora ao que eu vivi. O que eu presenciei e que acompanhei, porque eu sempre fui muito ligado nesse tipo de coisa. Hoje temos um encontro com o passado e o presente da cultura afro-brasileira na sua revista do cinema brasileiro. Icone da cultura negra, Mestre Borel era o mais antigo alabê do Rio Grande do Sul. No candomblé, são os alabês os responsáveis pelos instrumentos de percussão das cerimônias. Os batuques têm por objetivo chamar as entidades africanas e os orixás para participarem da festa. Reconhecido e reverenciado por seus conhecimentos históricos das antigas religiões e das mais importantes tradições afrodescendentes, Mestre Borel, ou Walter Calisto Ferreira, faleceu em 2011 e recebe agora uma bonita homenagem. O mestre Borel é super conhecido em Porto Alegre. Ele é uma figura que, para o povo, que chama de matriz africana, ele é um ancestral. Era o único que sabia falar iorubá, na cidade um dos únicos, que é uma língua que ele aprendeu com a avó. Então, todos os cantos de matriz africana têm o iorubá como base no entoar. E ele, como alabê, que é o tamboreiro, que chama esses orixás, ele era muito conhecido porque sabia entoar esses cantos muito bem. Acho que a vida inteira dele foi vivida para tentar deixar aqui um pouco desse ensinamento que ele recebeu com os ancestrais que foram os formadores dele na religião. Então, a religião era um fundamento muito importante. Eu, como antropóloga, assim como as outras pessoas da equipe, com exceção do Olavo, que tinha uma pesquisa mais voltada para a religião africana e a formação dos terreiros em Porto Alegre, que é muito forte, a gente não pesquisava a religião africana. Não tinha, assim, nos nossos trabalhos esse viés. Então, a gente aprendeu muito como mestre, assim, porque a gente trabalhava com memória, né, memória da cidade. E ele era parte da memória negra da cidade, né. Olha, eu particularmente acho que tem uma relação direta e importante, assim, fundamental, que é a questão do cinema trazer a oralidade e o gesto, né, a figura desse narrador, né. No caso, o Borel, o narrador nato, assim, não são todas as pessoas que têm, né, essa volúpia, assim, esse desenvolvimento na câmera como ele tem, né. Mas como é uma religião de... essa religião de matriz africana e toda a cultura negra, ela é muito oral. Então, por isso que a grande, o grande lamento também, a grande luta desses representantes hoje em dia, né, que tentam levar à frente os conhecimentos dos seus ancestrais, é que isso não está escrito, não passa pela escrita, ou muito pouco pela escrita. Então, eu acho que o vídeo, o cinema, vem a contribuir para que essa oralidade permaneça nesse registro, né, porque tem relação com a forma como se expressa esse conhecimento, né. Eu não me acho que eu seja um inteligente, mas também não me considero um neófito. Eu estou completamente fora de época. Zózimo Bulbum é um dos maiores expoentes da cinematografia afro-brasileira dos anos 60 e 70. Sempre preferiu valorizar o negro na sociedade e, assim, rejeitou o estereótipo do marginal ou do escravo preguiçoso. Como diretor e roteirista, realizou filmes com foco na consciência da cultura negra no Brasil. Seu longa Abolição é um retrato que marcou o centenário da abolição da escravatura no Brasil, descrevendo várias situações enfrentadas pelos afrodescendentes brasileiros. Hoje, no estúdio, vamos conhecer um pouco mais da obra e dos pensamentos de Zózimo Bulbum. Zózimo, é uma honra ter você aqui no estúdio. A gente quer ouvir você. Eu vou abrir falando do Centro Afro Carioca de Cinema, que fica na Lapa. Queria que você falasse para a gente sobre o centro e como ele se movimenta, como ele se articula, quais são as comunicações, como é esse intercâmbio que acontece ali dentro. Enfim... Ih, olha, tem tanta coisa. Não é? Eu abri com a pergunta-chave, porque aí a gente já desliza. Olha, quer dizer, o Centro Carioca de Cinema, é um espaço que eu abri, hoje, tem cinco anos, foi em 2007, mais ou menos. Era um sonho e que, de repente, se tornou realidade. Eu, sabe, eu adoro, eu amo o cinema desde garotinho, aquele cinéfilo de garoto. Descarado. Descarado, é. Eu sei todo o cinema, eu tenho 70 anos, então eu vi toda aquela chachada brasileira, o cinema americano, os palestras, não sei o que, todas aquelas coisas, os colboys todos. E um dia eu disse, sabe que eu vou ter uma sala de cinema? Eu, garoto, eu se esmeguei até uma sala de cinema. E hoje eu tenho uma sala de cinema, para passar os meus filmes, que eu também sou diretor, e dos meus amigos, porque tem um problema, né, como é que é? Ou você faz o cinemão, né, que cai na segunda sala, ou então fica na periferia, né, fica na chamada alternativa. Mas que você tem o direito da pesquisa, né? Exatamente. E que você tem a liberdade de dizer o que você quiser, né? E essa sala que eu abri, tem 40 lugares e tal, é minha, eu bato na periferia. Ah, garoto, claro. Desde pequenininho que eu penso nisso. É, né, ao invés de botar uma tela de televisão na minha casa, eu tenho uma sala assim, eu tenho 40 lugares. Que bacana. E eu convido meus amigos, todos que vão fazer o cinema e tal, eu convido para projetar o filme lá, de área que tem uma dificuldade, né, nos outros. Cinemão. E quem sustenta esse lugar? Olha, por que, para isso, né, a gente vai ler, cinco anos, né, que essa sala está existindo. Esse ano, 2011, eu consegui uma coisa chamada ponto de cultura, né, que é um negócio do município, tal, se quer reconhecimento, não é ONG, é um ponto de cultura agora. E eu tenho uma verba agora... Que te dá um pouco de sustentação. Esse ano. Esse ano. Esse ano. Ah, guerreiro. Então, é, sabe, a luz, o aluguel, o papel higiênico. O papel higiênico, o que for. Agora, esse ponto de cultura está segurando. Está ajudando. E, na verdade, quer dizer, eu tenho que fazer, e eu faço sempre, dois em dois meses, três em três meses, um encontro de pessoas interessadas no cinema, e eu faço projeções de filmes africanos e afro-brasileiros, nessa sala, para abrir uma discussão. Que ótimo. E o ponto de cultura é para isso mesmo. É para... Para esse intercâmbio. Esse intercâmbio. E também você manda seus filmes para lá. Está bem, está indo. Tem uma mostra, tem algum outro centro lá que você se comunica? Olha, parece que ainda não tem um centro, mas eu tenho ido a festivais internacionais, de cultura africana, afro-brasileira, e eu mostro esse filme lá fora. Passos, ginga, estilo, elementos básicos da cultura urbana do soul. Uma música que ganhou o mundo nos anos 70 e marca com muito charme uma forma de se expressar. O estilo desembarcou em Belo Horizonte, Minas Gerais, acabou pontuando uma época em que os dançarinos saíam da periferia com os cabelos nos trinques e a beca engomada para dançar no lendário clube Máscara Negra. O diretor Tomás Amaral, embalado pelo ritmo do som, iniciou uma pesquisa sobre as décadas de 70 e 80. As primeiras etapas para este estudo foram os eventos que acontecem ainda hoje, como o Baile da Saudade e o Quarteirão do Soul. Esse documentário BH Soul que eu dirigi é sobre uma cultura negra característica de Belo Horizonte, que é a soul music. E é uma cultura negra bem enraizada na cidade desde a década de 70 até a atualidade. E alguns desses dançarinos foram o fio condutor do processo de pesquisa e me introduziram nesse universo black da soul music. E a gente fez um documentário que é um trabalho de memória, que reconstitui a história do movimento soul em Belo Horizonte. O que me chamou a atenção no tema, além da força dessa expressão negra, do soul, da dança, foi também o fato dessa cultura se misturar com a própria história da cidade. Pelo fato do filme cobrir o período entre os anos 70 e a atualidade, a gente pode fazer um paralelo entre aquela época de ditadura, repressão, e a situação do dançarino de soul do negro, de modo geral, hoje em dia. A dança mesmo foi praticamente imitada, Dines Brown, né? Baby! Sungatara, sirê, sungatara. Solano Trindade Solano Trindade nasceu em Recife em 1908, apenas 20 anos depois do fim da escravidão no Brasil. Mas foi quando se mudou para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na década de 40, que sua voz ganhou força e ele ficou conhecido como um legítimo poeta da resistência negra. Com uma trajetória marcada por altos e baixos, rupturas e contradições, Solano foi um ardente participante do movimento modernista ao lado de Oswald de Andrade, Lima Barreto e Grande Otelo. Além de folclorista, pintor e teatrólogo, seus versos exaltam a importância dos afrodescendentes na história do nosso país. Não era uma paraibana brava, né? Brigando com os policiais e papai muito calmo. Não queriam deixar ele por roupa, ele estava de cueca samba canção, né? Tudo começa com o Cineclube Mate com Angu. O Cineclube Mate com Angu tem 10 anos, fez 10 anos em Caxias. Inclusive a festa de comemoração dos 10 anos foi o lançamento do filme do Solano, então casou uma coisa com a outra. E aí o Antônio, que depois fez a produção do filme, que estudou comigo também, ele me chamou para fazer um filme sobre Solano Trindade, que era uma grande personalidade de Caxias. E eu, morador de Caxias, historiador, não conhecia o Solano Trindade. E o Antônio já estava montando uma biblioteca, chamada Biblioteca Comunitária Solano Trindade, em Caxias, num bairro muito pobre chamado Cangu. E a partir daí, eu, na faculdade de História, fui discutindo a relação cinema-história com o filme. Então tudo começou aí, com o convite do Antônio para o desconhecido Solano. Eu não conhecia só Solano e a sociedade do que Caxiência, acredito, carioca, a maioria das pessoas não conhecem ainda Solano. Se reuniam os comunistas, camponeses, intelectuais, operários, uma célula tiranente lá em casa. E minha mãe era presbiteriana e papai comunista, então ficava a Bíblia e o capital de Carlos Martins junto. A grande polêmica que o filme retrata, mas não é o foco do filme, o foco mesmo é a trajetória, essa trajetória, digamos, anti-heróica do Solano Trindade, o filme debate as prisões políticas que o Solano sofreu. E isso tem tudo a ver com as polêmicas do movimento negro na década de 40 e 50. Na verdade, o Solano vai ser perseguido pelas suas ideias, pela sua postura. Por quê? A principal diferença entre Solano e Abdi Nascimento, a questão de classe. Solano, ele tinha o direito de verberar, de fazer o seu poema contra a exploração do homem. Você já viu esse filme? A história de Samba Unidos da Laguna! Maria da Juta Prazer E esses livros não é de ser 20 anos nenhuma, não. Ficar enrolado nesses romances, esquece de viver a vida. Grandes artistas e líderes marcaram a história do negro no Brasil através de lutas, acontecimentos e resistências. Mas mesmo assim, continuam ignorados. O site Coutinet é um acervo digital que tem o objetivo de disseminar através de imagens os momentos definitivos da cultura afro-brasileira. Esse material está à disposição de todos. Com apenas alguns cliques, podemos entrar em um universo histórico que possibilita estudos e pesquisas. E o mais importante, não deixar que essa memória se perca ao longo dos anos. A chave da construção da identidade afro-brasileira é a união do passado, presente e futuro. Coutinet é um acervo digital em que se utiliza a plataforma web para disponibilizar esses vídeos. A maioria desse material nós conseguimos resgatar, cerca de 90%, passando de VHS para VHS em 2001. E eu peguei esse material, não rodei durante 10 anos. Praticamente eu coloquei essas fitas num local, climatizada e tal, aguardando um momento de digitalizá-las. E em 2001 nós conseguimos esse recurso exatamente quando nós fomos agraciados com o projeto para ir à África novamente, em Durban. Aí já há um material beta-cama, a história toda, muito legal. Enfim, esse material depois de 10 anos, nós conseguimos, no ano passado, digitalizar. Ele está no ar, disponibilizado como domínio público, até porque as imagens são diversas, foram filmadas aleatoriamente, entre aspas. E muitas dessas pessoas já se foram, outras estão aí. África do Sul, uma das maiores nações multirraciais do mundo. E com a Universidade Federal Fluminense, esse material todo vai ser classificado e vai ser disponibilizado para a área acadêmica. Porque tem muita, muita gente fazendo pesquisa sobre esses temas. E é um material riquíssimo, né? De se trabalhar, porque você tem questões de gênero, você tem questões ali específicas, por exemplo, da questão da vertente do samba. Muita coisa legal, da vertente da música negra em si, é um universo fantástico. Isso aqui é o quê? Ele está pensando que isso aí é baladinho. É. O Museu da República, no Rio de Janeiro, é palco do Festival Etnográfico. Durante oito dias, mais de 100 documentários nacionais e internacionais serão exibidos, além de debates e workshops com os mais importantes nomes do cinema etnográfico. Convidamos alguns curta-metragistas que estão presentes no evento para um bate-papo sobre a cultura do cinema negro e saber o que os cineastas têm em comum. Eu senti que nós fomos atrás num pouco da história do Brasil, assim, essa história meio marginal, meio esquecida, que são essas pessoas que são descendentes de uma escravidão, de uma história de resistência, e a história de fuga também para os quilombos. E foi muito impressionante também como esse filme foi recebido nos festivais. A gente lançou esse filme em 2009 e ele rodou o mundo inteiro, assim, e muito o Brasil também. E a abertura com que as pessoas tinham para receber esse filme, a curiosidade que as pessoas tinham, e muitas perguntas, e ninguém nem imaginava, assim, que essas mulheres ficavam sozinhas. Porque é sempre contada essa história do corte de cana de São Paulo, da visão dos homens. Esses homens que vão para lá, que ficam dez meses para depois voltarem para suas casas. Mas ninguém ainda tinha abordado o outro lado, né? Não pode ir. É um filme que preserva a memória desse personagem importante que foi o Xangô da Mangueira, que é importante para a cultura negra, para a cultura brasileira, para a cultura mundial, para a história de samba. Então é um filme que eu fiz questão de fazer, porque o Xangô mesmo era muito preocupado com a própria memória. A gente deu a palavra que acabaria o filme para ele. Infelizmente ele faleceu há dois anos, não vai poder ver o filme, mas eu tenho certeza que ele está muito contente. Agora eu estou fazendo um filme que é sobre o passinho do funk, que é um fenômeno cultural. O funk é um gênero que sempre se renova, que as pessoas são muito criativas, muito originais, como todo brasileiro. O garoto que deu o início a essa febre do passinho, ele se filmou em casa, num quintal, dançando com os amigos. E hoje em dia ele tem quatro milhões de visionamentos no YouTube. E acabou influenciando muitos outros garotos, que também tiram suas fotos de celular. E a batalha para mim não é só a batalha de dançar, é a batalha de lutar pela vida e ter sua arte reconhecida. Porque eles têm outros trabalhos, ninguém vive do passinho ainda. E o filme vai tentar mostrar isso também. É a batalha do passinho, vai, 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 vai. Aterra sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. O que você acha que você está acolhendo? Você está formando público também. Estou. Não é? Estou. Já falamos, né? Esse é o quinto ano que eu faço o Encontro de Cinema Negro Brasil África e Caribe, por causa do centro. Quando eu abri o centro, eu cria esse intercâmbio realmente. E eu tenho feito, nesses cinco anos, convidados cineastas masculinos, femininos, da África, do Caribe. E eles têm mandado os filmes deles. E eu sou um pouco ousado. Eu alugo também o Odeon. Sei, que ótimo. Eu faço abertura. Aí faz a projeção. Ah, faço abertura. No Odeon? No Odeon. 600 lugares. Que ótimo. 600 lugares. O Odeon, que é logo ali do lado, tem os discursos, os debates. O Odeon é aquela sessão contínua, né? Então, e a Justiça Federal ali do lado, eu passo os filmes. E depois tem debates, tem oficinas. Que ótimo. E as oficinas estão em cima do que você enfoca? Sempre os filmes que eu combino para o festival, né? Por enquanto, desculpe. Por enquanto. Não deixa de ser. É um festival, né? Não. Detesto a palavra festival. Não gosta de festival. É, porque o festival começa a competição. Entendi. E você quer a discussão. Eu quero a discussão. E o encontro. O encontro e a pesquisa. E a pesquisa. E nós, cada vez mais, nós estamos nos desconhecendo, né? O pessoal do Caribe, o pessoal da África, através da cinematografia. O cinema é incrível mesmo. Como ele é contemporâneo, como ele agrega, como ele edita, como ele... É muito. Como ele é lindo, né? É lindo. Você já viu esse filme? O Rio de Janeiro, com sua mistura de humor e sensualidade, serviu de inspiração para filmes marcantes na obra de Nelson Pereira dos Santos, como o Rio 40 Graus, que abriu uma nova dimensão de linguagem e deu início ao cinema novo. As particularidades da cidade maravilhosa se tornaram ingredientes fundamentais do cinema de Nelson. O programa de hoje chegou ao fim, mas na semana que vem você tem um encontro marcado comigo, aqui, na sua Revista do Cinema Brasileiro. Um beijo carinhoso e tchau! 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 Tchau!